Vem cá, Gabriela, só pra saber, tira a latinha dela que ela já tá vindo para o outro bar, da roda filhão. Deixa eu te perguntar, Gabriela, e você tá casada com o Doni ainda? Onde é o seu Doni? O Doni! O Doni! O Doni! O Doni! O Doni! Pode aplaudir o Doni pra mim. Olha aí, olha aí, o Doni tem aquela famosa cara de dono de bairro, né? Ô meu pai, tá passada. E beleza, meu? Olha aí, gente, o Doni sabe se tá meio nele e tal, o bichinho também já curvo. Só pra saber, Doni, quanto tempo você tá casado com a Gabriela? 20 anos, eu sou fã. 20 anos. Olha aí, qual seria a dica que o casal dá pra quem tá solteiro? Esmernon. Esmernon. Bebe esmernon. Você tem certeza se eu bebe ou consigo alguma coisa? Ah, não, gente. Mas, ó, você bebeu e conseguiu esse menino. Então é melhor eu não beber. Ai, Adriana, viu? Hello! E só pra saber, eu não tá feliz, cara? A Cristina. Se acha que você tem uma coisa bacana? Ai, mãe. Arrasou. E só pra saber do casal, gente. Pra isso que você bebeu? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí, gente. E daqui bebeu o quê? Bebeu bebendo bisuco. Essa bebeu bisuco da Angélica. Passada, e você? Namora, solteira, casada. Não, não. Tá solteira procurando? Não, não tá, não. Não, tá mentindo. Ah, não tá procurando. E quantos anos? 20. Peraí. Não, peraí, gente. Não, peraí, gente. Só pra saber, essa parte eu... E ela tá tudo de moqueão, hein, mano? Não, eu tô solteira, né? Não, eu tô solteira, né?